Hoje a gente quer víscero muito ainda mais um vídeo Ninguém não entende o que ela fala, essa é a verdade Tá bom, vai Hoje a gente quer víscero muito ainda mais um vídeo, galera Eu tô aqui com a minha prima Bruna Tato Então, a chama Bruna Tato Ela participou do The Voice ano passado, 2014 Depende de quando você tá assistindo esse vídeo também É, você pode estar assistindo em 2016 e não vai ser ano passado É, então galera Ela tem um canal no YouTube de música, posta tipo... O canal é muito mais da hora que o dela Vale lembrar, assim, pra acertar pra todo mundo saber Não, tipo assim, ela tem um canal de música, né E o canal de música dela, ela não possa só música, assim Tipo, bota a câmera e começa a gravar ela Não, você possa, tipo, alguns clipezinhos, assim Ah, sim, tá, entendi E é muito da hora, espero que vocês gostem Ela canta bem, sabe, tipo... Eu também falo pra Bianca fazer um canal decente de música Mas ela nunca me escuta Mas seria muito mais da hora do que os vídeos que ela faz E, desculpa, eu tenho que dizer Porque a família serve pra mandar a Realzona Tá, então... Não tem muito o que falar Eu só peço que vocês se inscrevam no canal dela Vai dar pra você um trechinho do vídeo aqui embaixo, assim, aqui, ó Que vídeo? Ou ali, não sei Algum vídeo do seu canal aí E vocês estão vendo nesse momento Espero que vocês gostem E eu vou deixar o link do vídeo na descrição E o link do canal dela na descrição, beleza? Então é isso Não tem mais nada pra falar Beijo, gente Eu não sei Então tá bom Um beijo pra vocês e... Falou, garotada Falou, jovens Falou!